Deus me reserva, com Deus o Cristo, o meu Salvador Para alcançá-la, Deus me preserva, quem me protege por seu amor Breve no céu, os santos revidos, receberá o rei meu poder Breve no céu, os santos revidos, vão como o sol esplandecer Ó, meu tempo tão esperado, em que Jesus no céu descerá Ó, em que encontro tão desejado, onde o seu povo ao céu subirá Breve no céu, os santos revidos, receberá o rei meu poder Mevo os fiéis, do mundo escolhido, vão como o sol esplandecer Vou assentar-me, como o cordeiro, junto ao trono, para reinar Mas para tanto, levo primeiro, sobre essa terra a desagradar Breve no céu, os santos revidos, receberá o rei meu poder Devo os fiéis, do mundo escolhido, vão como o sol esplandecer Be-e-e-e-e-e-e-e-e-e-il玉 Barça-me o jovem que se PSL-7 Amém.